Fala galera, tudo beleza? Quem aí já não teve dúvidas sobre chave boia? O que são e para que serve? A chave boia nada mais é do que um controle de nível de água. Ela serve para controlar o nível tanto superior quanto o nível inferior. O que é o nível superior? A minha caixa enche e eu não quero que aquela água derrame. Então a minha chave boia controla esse nível parando a minha motobomba. No nível inferior é a mesma coisa, só que ao contrário, eu não posso deixar que a água acabe do meu poço, da minha cisterna, porque senão acaba queimando a minha motobomba. Então eu sempre tenho que controlar o nível garantindo que vai existir água ali na minha motobomba sempre. Para isso montamos um sistema para vocês verem e vamos trabalhar da seguinte forma. Percebe-se que aqui na minha cisterna eu já tenho água. Então a minha motobomba fica na parte submersa. Quando essa água começa a esvaziar, eu tenho que garantir que a água vai parar um pouco antes da bomba para que ela não trabalhe sem água. No caso do nível superior, eu preciso que a água não derrame quando a minha caixa acabar enchendo. Vamos ver como é que fica então? Olha que legal! Bacana, não? Percebe-se o seguinte, o meu nível superior foi controlado pela minha chave boia e a minha água não derramou. E no meu nível inferior, a água parou um pouco acima da minha motobomba, evitando a queima do equipamento. Bacana, hein? Lembrando que na instalação da chave boia, a emenda deve ficar fora da água. Mas fique tranquilo, porque a Margiris fornece vários comprimentos de cabo nos seus modelos de chave boia. Tranquilo? Preocupado com a instalação? Então pode gelar a cabeça. Pois vou deixar aqui para vocês esse esquema bem bacana. Olha só! E aí, ficou fácil dessa forma, hein? Quer saber mais sobre chave boia ou outros produtos Margiris? Acesse nosso site, lá tem um blog, tem muita informação para vocês. E siga-nos nas redes sociais. Até a próxima! E aí, vamos lá!